A Força Tarefa de Segurança Pública deflagrou a Operação Mula Preta no estado do Pará. O que é isso? O mineiro de 47 anos, natural de Itabirinha, que estava foragido da justiça, foi localizado e preso na zona rural de Breu Branco. Pô, deve ter algum sentido aí. Esse trocadilho aí. Breu Branco, com a Operação Mula Preta. Quem vai contar ele? Roberto Tomás. Boa tarde pra você, Tomás. Oi, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira. Nico, essa Operação Mula Preta, ela aconteceu ontem e foi na cidade de Breu Branco, como você disse, lá no sudoeste do Pará. Segundo as informações, esse homem já era investigado por cometer vários crimes, Nico, de corrupção, também organização criminosa e de cometer quatro homicídios, sendo que um deles de um jornalista aqui em Minas Gerais. Segundo informações, as acusações foram apuradas pelo Ministério Público, e a Força Tarefa de Segurança reuniu Pará, Amapá, Minas Gerais e também a Interpol, agentes de segurança de todas essas localidades, com o interesse de prender esse homem de 47 anos, que é natural, da cidade de Itabirinha. O Paulo Henrique de Souza, ele foi preso, portanto, ontem com ele apreendido armas de fogo e também o material que comprova a participação dele em esquemas de fraudes de licitação. E essas licitações, todas elas com a circunstância de haver fraude nessas licitações. Então, toda essa operação, e essa investigação, Nico, é desde 2017, na verdade. Então, ele está foragido esse tempo todo e foi localizado. A Interpol teve essa emissão do sinal vermelho, né, de procura desse foragido. Então, fez-se uma pesquisa em toda a América e também na Europa para ver se localizava esse homem. Eles disseram, não, é a justiça brasileira. E aí, portanto, eles passaram a fazer um pente fino aqui no estado de Minas Gerais, também no estado do Amapá e no estado do Pará para poder localizar esse homem que, segundo informações, é de altíssima periculosidade. Na cidade de Itabirinha, foram cumpridos também três mandados de prisão e há três pessoas, né, três endereços que foram expedidos pela Justiça Federal. E a solicitação e de inclusão desse nome aí também, deste homem, na difusão vermelha da Interpol que foi ocorrida este ano. Portanto, Nico, um aparato muito grande para poder localizar esse homem que está envolvido em fraudes milionárias. E aí, agora vai ter que explicar para a barba da Justiça porque estava foragido todo esse tempo, Nico. É, vai explicar e lá é onde as coisas acontecem, né, lá na Justiça, né, explica para o delegado, depois para o juiz. E a gente só acompanha aqui, né, lista vermelha da Interpol. Aí eu vou te contar um negócio, aí é pesado.